Boa tarde a todas e todos, gostaria primeiramente de pedir desculpas pelo atraso de hoje, porque nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas tudo resolvido, passemos então a aula de hoje. Hoje nós teremos o professor Hernandes Chaves. O professor Hernandes Chaves é um querido amigo, gosto muito, admiro muito e ele sabe. E a gente tem o prazer e a honra de recebê-lo aqui conosco, que apoia o nosso grupo, apoia a nossa proposta de Nietzsche e uma conversa Nietzsche contemporâneos. Então, é dentro dessa perspectiva que ele veio e a gente convidou, ele aceitou prontamente. Então, a gente já agradece a Hernandes de saída. Muito obrigado, professor Hernandes. A Hernandes também é desses que a gente dispensa a apresentação. Mas, apesar de dispensar a apresentação, eu vou só encaminhar um pequeno relato. Hernandes é professor na UFBA, na Universidade Federal do Pará. UFIPA, tá? Universidade Federal do Pará. Professor da pós-graduação em psicologia, também da mesma universidade. Colabora com o nosso programa aqui da Universidade Federal de Sergipe, né? Programa de psicologia. E eu destaco alguns estágios de pesquisa que a Hernandes fez na Alemanha. E eu destaco isso para apresentar um pouco da inserção do Hernandes na pesquisa Nietzsche, tá? Internacional. Estágios esses que ele teve contato com Millerlauta, Montinari, e só para dizer um pouco da antiga geração, e com os atuais pesquisadores da pesquisa Nietzsche, que trabalham com Nietzsche. Hernandes faz parte da Nietzsche-Gesellschaft, tá? Aqui no Brasil é membro do GT Nietzsche-Dampoff. Também, em recente pesquisa, foi a Paris, esteve na Biblioteca Foucault. Então, assim, a gente vai ter muita coisa para pensar e discutir hoje. Hernandes também tem muita inserção com Benjamin Freud, diversos artigos publicados sobre esses autores, capítulos de livros, e destaco também o último livro publicado por ele, Michel Foucault e a Verdade Cínica, que saiu pela editora FII, em 2013. Então, eu já passo direto a palavra a você, Hernandes, te agradecendo mais uma vez. Obrigado. E que bom que você está aqui. Bom, boa tarde a todos, todas. Também quero agradecer o convite do Cleverton, do Bruno, para participar dessa atividade, desse encontro promovido por vocês, por essa rede que se estende pelo Norte e Nordeste. E a presença do Ângelo Marinucci nos diz que essa rede, ela é do Iapoque ao Chuí, praticamente. Então, fico muito contente de estar aqui com vocês, estar aqui também entre amigos, que é uma coisa muito boa também estar, mesmo que seja nessa forma virtual. E também agradeço ao Homero, Homero? Homero Chi Araba, tá bom? Pela presença aqui. Bom, eu, quando o Bruno me perguntou sobre o tema, eu devia estar, assim, deitado numa rede, e aí eu falei o primeiro tema que me veio à cabeça. Mas esse tema, ele está muito ligado também às coisas que eu faço mais atualmente em termos de pesquisa. Eu sempre digo, que em parte é verdade, que meu interesse atual sobre o pensamento de Nietzsche tem sido menos a investigação interna dos seus conceitos, dos seus argumentos e da sua obra, e mais o impacto de alguns temas do pensamento de Nietzsche no pensamento contemporâneo, eu diria mais no pensamento que é nosso contemporâneo. Eu digo que, em parte, é verdade, porque é claro que, por outro lado, é impossível se distanciar inteiramente, completamente, de uma análise dos textos de Nietzsche, de uma análise da sua... da estrutura interna, enfim, do seu pensamento, de uma leitura que seja interna à sua obra. Essa leitura interna, entretanto, ela vai ficar mais subjacente hoje, ela vai ficar mais no pano de fundo do que no primeiro plano. Porque, no primeiro plano, eu gostaria mais de destacar a problemática que liga o Nietzsche à nossa contemporaneidade, à nossa atualidade mesmo, ao nosso hoje, ao 2020, 2021, que está chegando, que é a problemática da biopolítica, que é o meu interesse nos últimos anos, ou seja, de que maneira esse tema da biopolítica acabou, digamos, trazendo para o interior do debate o pensamento de Nietzsche. Então, esse é um tema. Mas esse ainda não é o tema mais específico ainda. O tema mais específico ainda é a presença de questões que vêm do pensamento de Nietzsche no pensamento do Foucault pós-1976, digamos assim, depois da publicação do primeiro volume da História da Sexualidade, de 1976. Existe um tipo de leitura que faz de Foucault um nietzscheano. Eu discordo dessa leitura também em parte, ou seja, que haja uma presença importante dos pensamentos, de ideias de Nietzsche, do pensamento de Nietzsche na obra de Foucault, isso é inegável. Mas essa ideia de que o Foucault seria uma... Quer dizer, quando você diz que o Foucault é nietzscheano, também isso é muito problemático. Para muitas pessoas, ele é o pior tipo de nietzscheano, aquele francês que tornou Nietzsche uma espécie de grande representante da pós-modernidade que não entendeu Nietzsche, etc., etc. Enfim, acho que não é por aí que me situo. Acho que, no geral, as pessoas que estudam Foucault têm um apreço muito grande pelos estudiosos de Nietzsche no Brasil. Em geral, o contrário nem sempre se dá. muitos estudiosos de Nietzsche não têm muito apreço por Foucault. E, quando falam a respeito da relação entre Nietzsche e Foucault, repetem clichês a partir de poucos textos, não conhecem o debate que existe a respeito dessa relação, não acompanham, principalmente, as... não acompanham as publicações de Foucault, a obra de Foucault. Depois que ele morreu, cresceu assim, 200%. Entendeu? Então, acho assim que meu objetivo é, então, ao mesmo tempo, mostrar como você pode pensar essas relações hoje entre... que você tem que ir desarmado para discutir essa relação entre Nietzsche e Foucault. Entende? Eu acho que ir armado para essa relação seja uma relação apologética do tipo que se faz, olha, Alphoucault, Nietzscheano, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, dentro dessa leitura apologética de Nietzsche, que ainda existe no Brasil, também que eu não concordo, mas também não o contrário também. Você vai armado com todo o clichê do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, e isso também é ruim. essas duas posições extremas. Eu acho que ambas não colaboram. Nem o Foucault, discípulo de Nietzsche, nem o Foucault, péssimo leitor de Nietzsche, e que não mereceria de nós nenhum tipo de importância. Essas duas leituras são muito, são muito, digamos assim, muito incompatíveis, incompatíveis com o que se conhece hoje da obra de Foucault, e também é uma leitura, eu diria, um pouco desrespeitosa com uma bibliografia internacional muito boa, e que se vocês, enfim, também na Alemanha, porque também o Foucault brasileiro é muito francês, em geral, então isso também é meio complicado. Bom, feita essa primeira observação, observação, digamos assim, mais no campo de uma certa artilharia militante, digamos assim, eu vou então colocar um, fazer um pouco aqui uma delimitação importante, porque eu vou praticamente nesse período, nesse período de tempo, ler algumas passagens de Foucault e depois algumas passagens da genealogia da moral, que é o objeto central dessas aulas aqui, que foram propostas por vocês. Eu vou partir, então, de uma questão que é muito importante e que mostra já um campo de tensão entre Foucault e mito. Ou seja, Foucault considera que, por um lado, que a imagem que o século XIX construiu do cristianismo, ele cita numa passagem de subjetividade e verdade, de uma aula no curso Subjetividade e Verdade, ele cita os dois extremos dessa leitura do XIX, do século XIX, são os estudos sobre Hegel, os estudos de Hegel, principalmente do jovem Hegel, por exemplo, a vida de Jesus, até ele cita explicitamente a genealogia da moral. Então, nesse arco que vai de Hegel a Nietzsche, e esse arco que o Foucault distende aí é o arco de Karl Leuwig, que foi um autor que ele leu com muita intensidade, o livro de Karl Leuwig, de Hegel e Nietzsche, ele faz essa observação de que o século XIX construiu à sua maneira uma imagem do cristianismo. Que essa imagem do cristianismo do século XIX é uma imagem do século XIX projetada para o cristianismo. Entendo o que dizer? Então, isso é um ponto importante, porque a discussão de Foucault com o cristianismo é uma discussão que se separa claramente dos famosos três mestres da suspeita. Quer dizer, o cristianismo não é um ópio, como dizem alguns textos marx, o cristianismo não é ressentimento, como diz Nietzsche, na genealogia da moral, por exemplo, o cristianismo não é neurose, como diz Freud, em vários... Ou a religião não é uma neurose, como diz Freud em alguns textos. Quer dizer, ele tem uma posição então crítica em relação a essa imagem que o século XIX construiu do cristianismo. Bom, ora, entretanto, apesar dessa posição crítica, desse distanciamento, a mesma coisa, quer dizer, a Grécia de Foucault é, em vários aspectos, o oposto da Grécia de Nietzsche. Quer dizer, a Grécia de Foucault não é a Grécia de Nietzsche. Não tem nada, muito... Não tem nada das grandes tensões da Grécia de Nietzsche. É claro, porque, enfim, o Foucault está num outro tempo histórico, está num outro momento. Também isso é importante de colocar. Entretanto, o que eu quero mostrar aqui é que, por outro lado, existe, evidentemente, a leitura que Nietzsche faz do cristianismo não é uma leitura que passa inteiramente em colo a Foucault. ou seja, existem pontos da leitura de Foucault, de Nietzsche, de análises pontuais de Nietzsche a propósito do cristianismo que vão ser muito importantes para a própria análise de Foucault, embora ele explicitamente não reconheça isso. se fosse, por exemplo, um curso sobre o anticristo, eu poderia, então, dizer o quanto a ideia importante no anticristo, que é a ideia de uma institucionalização do cristianismo primitivo na ideia de igreja, ela é muito importante para as análises de Foucault. esse processo de institucionalização do chamado cristianismo primitivo, que desrespeita o estabelecimento do texto sagrado e que desrespeita principalmente a institucionalização da religião, que é justamente o papel da igreja. Essas duas questões são questões muito importantes no anticristo. se, por um lado, como eu disse, olhando a genealogia da moral, Foucault vai considerar que a imagem do cristianismo, da genealogia da moral, é uma imagem do século XIX, é uma imagem, portanto, muito parcial do cristianismo. Por outro lado, eu gostaria de mostrar que tem um tema na genealogia da moral que é um tema muito importante. para nós pensarmos num diálogo entre Foucault e Nietzsche. Tem um tema que é muito importante, um tema que está presente no momento fundamental das análises políticas de Foucault e que vai nos remeter de algum modo a genealogia da moral, a terceira dissertação da genealogia da moral, principalmente entre as sessões 15 e 17, ou seja, as sessões 15, 16 e 17 da terceira dissertação a propósito da atividade do padre do padre ascético, da atividade do sacerdote ascético. Bom, qual é o tema? Qual é o tema que faz com que a gente possa se voltar para a genealogia da moral de Nietzsche a partir de Foucault e que a genealogia nos oferece elementos importantes? É o tema daquilo que Foucault vai chamar o poder pastoral. O poder pastoral. Ou seja, a partir de um determinado momento da sua obra, eu repito, um momento posterior a 76, a 1976, posterior à a história da sexualidade 1, nós vamos encontrar, então, uma espécie de autocrítica de Foucault em relação a uma série de limitações que leitores, comentadores e intérpretes apontavam em relação à questão do poder, da microfísica do poder e da ausência do Estado de um papel, de uma problematização mais elaborada do papel do Estado no interior da microfísica do poder. Então, Foucault faz como uma espécie de autocrítica e uma espécie de passagem. Não é que ele tenha recusado, renegado o que vem antes, mas que ele vai, digamos assim, elaborar melhor aquilo que ele chamou, principalmente no Vigiar e Punir, de microfísica do poder. Então, ele vai dizer que ele vai, digamos, introduzir ou ele vai destacar uma outra problemática, em especial a partir do curso Segurança, Território e População, que é um curso no Colégio de França de 78, 79. É isso? Deixa eu ver aqui. Não, 77, 78. 78, 79. É Nascimento da Biopolítica. 77, 78. Que é o curso Segurança, Território e População. Nesse curso, Foucault vai se preocupar já com uma questão que ele chama uma questão da governamentalidade, uma questão do governo ou ainda uma questão do governamento. Ou seja, ele vai se se debater aí com a a problemática central aí é justamente a problemática de como é governar. De como governar. De uma forma aparentemente estranha, ele vai mostrar que existe uma matriz, uma matriz para a nossa para a nossa maneira de governar. Ou seja, uma matriz do governo, do governamento que deixa marcas profundas nas nossas culturas, sociedades ocidentais. Essa matriz é uma matriz teológica, uma matriz cristã que é a matriz. Vamos falar não teológica no sentido para não achar que é Agamben, não é Agamben. Mas é uma matriz que é uma matriz que está ligada justamente à formação do cristianismo. E que ele vai designar do poder pastoral, como poder pastoral. E para entender o poder pastoral que remete à figura do pastor, eu sou o bom pastor, aquele que apacenta as ovelhas, eu sou o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, vejam que nessas duas famosas passagens bíblicas, nós temos, em primeiro lugar, eu sou o bom pastor, ou seja, Jesus se diz eu sou o bom pastor, eu sou o pastor, e por outro lado ele diz eu sou o cordeiro de Deus, ou seja, eu não sou o pastor, eu sou o cordeiro, Deus é o pastor. Então, o que Foucault vai fazer no curso Segurança Território e População na aula de 8 de fevereiro de 1978? Ele vai, então, nessa aula, em primeiro lugar, fazer a diferença entre, ele vai dizer que tem duas matrizes do pensamento político moderno no ocidente, uma matriz que é a matriz grega, que é propriamente a dimensão política, e outra que é a matriz cristã, que ele vai desenvolver naquilo que ele chama de poder pastoral. Ele vai partir de uma comparação entre o poder entre os gregos e outras culturas como os assírios, os babilônios, os egípcios, mas principalmente é os hebreus. porque o que distingue os gregos dos hebreus é o fato de que o Deus grego não é um pastor. O Deus grego não é um pastor, enquanto que o Deus dos hebreus é um pastor. Então, essa é, digamos assim, a diferença de fundo. A diferença de fundo. Bom, agora, quais são as características, digamos, mais específicas dessa figura do pastor, dessa imagem do pastor? Quais são as características mais importantes daquilo que Foucault vai chamar, então, do poder pastoral? A primeira característica, e a gente pode pensar tudo isso na oposição com os gregos, é justamente de que o poder do pastor, ele não se exerce sobre um território. É diferente do poder do rei, embora ele tenha traços do poder soberano. Mas o poder do pastor não se dá sobre um território, mas o poder do pastor se dá sobre um rebanho, e um rebanho em deslocamento. Todo rebanho está em deslocamento, todo rebanho está em movimento. quer dizer, é preciso acompanhar o rebanho, é preciso estar à frente do rebanho, é preciso guiar o rebanho. Então, essa ideia de conduzir o rebanho, de conduzir o rebanho para um lugar seguro, ou para usar, então, o vocabulário mais apropriado, de conduzir o rebanho para a salvação. então, ele é, portanto, o poder, o poder do pastor está ligado a algo que é o rebanho, que está, ou seja, uma multiplicidade que está em movimento, que está se deslocando. Então, esse é o primeiro traço. Esse é o primeiro traço. isso está relacionado, evidentemente, à ideia de universalidade da igreja, esse caráter de universalidade da instituição eclesial, da instituição da igreja. Quer dizer, a instituição igreja, ela não está neste ou naquele território, fixada neste ou naquele território. Estão lá, digamos assim, as igrejas como prédios, como locais dos rituais, mas a instituição está em toda parte, ela está em todo lugar. Bom, é claro que essa figura do pastor que conduz tem como imagem fundante nos hebreus a figura de Moisés. A segunda característica do poder pastoral é que ele é um poder comprometido com a bondade, com a caridade. Ele é um poder que quer estar ligado a essa ideia que tem como tarefa, como tarefa de fazer o bem. E fazer o bem está diretamente relacionado à ideia de zelo, à ideia de cuidado. Então, o pastor faz o bem, justamente porque o objetivo do pastor é fazer o bem e para isso ele tem como tarefa a tarefa do cuidado. Ele vela pelo rebanho. Enquanto o rebanho dorme, ele está acordado. Ele cuida do rebanho. Daí a terceira característica do poder temporal, do poder pastoral. Ele é individualizante. Ao mesmo tempo que ele cuida do rebanho na sua totalidade, ele também tem que cuidar de cada ovelhinha do rebanho. Ele tem que ser capaz de reconhecer qual é a ovelha que está doente, qual é a ovelha que está sofrendo, qual é a ovelha que está precisando dos seus cuidados. Ou então, qual é a ovelha rebelde, qual é a ovelha que quer sair do rebanho, qual é a ovelha que quer transgredir, qual é a ovelha pecadora, digamos assim. Então, são essas três características do poder pastoral. Ele não está ligado a um território, ele está ligado à ideia de uma multiplicidade que se desloca. Em segundo lugar, ele é comprometido com a ideia de fazer o bem e, portanto, com a ideia de cuidado. O cuidado mais fundamental é o cuidado com a salvação. Então, isso é muito importante, essa ideia da salvação. Em terceiro lugar, ele é um poder individualizante. Ao mesmo tempo que é uma preocupação com a multiplicidade, é necessário identificar nessa multiplicidade quem está sofrendo, quem está doente, quem precisa de ajuda, quem precisa de benefício ou então quem precisa ser normalizado, integrado, vigiado, controlado para que permaneça no rebanho, para que não transgrida o rebanho. Pois bem, veja só, essa ideia do pastor que cuida, que cura, que ajuda, que está, que quer, que vigia, que controla, essa ideia, ela é uma ideia que pode ser recoberta, a partir do próprio, do próprio, do próprio, do próprio pensamento do Foucault, a partir das ligações entre, não é, essa figura do pastor, não é, essa, essa grande figura do pastor e logo depois a figura do médico na medicina moderna. Não é? Então, todo esse vocabulário do curar, né, todo esse vocabulário do salvar, ele vai, evidentemente, vai se secularizar, ele vai se secularizar, não é? Ele vai ganhar as formas da política secular, todas as falas dos prefeitos eleitos hoje que eu vi na TV, inclusive do prefeito eleito de Belém, é sobre o signo do cuidado, né, cuidar da cidade, cuidar dos mais pobres, cuidar dos cidadãos, cuidar da, cuidar, 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 né, então nós estamos, quer dizer, o ciclo, então o prefeito é o pastor, né, ele é o pastor, ele quer conduzir, né, a sua cidade para o lugar que é, um lugar outro, né, um lugar mais feliz, um lugar mais seguro, né, um lugar com menos miséria, um lugar com menos violência, com menos, enfim, né, nós temos aí o receituário da salvação em todo esse processo, ok? Pois bem, apesar de Foucault ter feito esse diagnóstico tão crítico da genealogia da moral, nós podemos encontrar, né, e é isso, pelo menos dois intérpretes da relação entre Foucault e a biopolítica, de Nietzsche e a biopolítica, vão apontar que são os intérpretes mais importantes no campo das relações entre Nietzsche, Foucault e a biopolítica, que são o italiano Roberto Espósito, né, e ao mesmo tempo essa intérprete que ela ela é, digamos assim, uma cidadã do mundo, porque ela é alemã, estudou em Paris, fez doutorado nos Estados Unidos, casou com um chileno, morou 15, 10 anos no Chile e é professora na Austrália, que é Vanessa Leme, né, então esses dois intérpretes, Roberto Espósito e Vanessa Leme, eles foram aqueles que, digamos assim, tem outros agora, agora que foram na senda deles, né, são os dois intérpretes, né, que vão justamente tematizar a ligação Foucault-Nitte e a biopolítica, né, ou então pensar a relação de Nietzsche com a biopolítica mediada pelas grandes questões de Foucault. E aí é que nós vamos encontrar uma questão muito importante e que diz respeito à genealogia da moral, né, e que, tá, eu não posso aqui, eu não vou ter tempo para reconstituir o debate entre Espósito e Vanessa Leme, isso seria outro objeto, ou seja, Espósito, só para situar, Espósito publica a sua obra importante que se chama Bios, né, em 2004, né, 2004, e essa obra abre um debate, então tem um debate com Vanessa Leme. Eu não vou, digamos aqui, ter tempo de situar esse debate, mostrar as convergências e as divergências, mas eu vou mostrar uma questão que está presente nos dois, que é justamente a figura do padre assétil, a figura do sacerdote assétil na genealogia da moral, né, mas eu vou me situar mais, digamos assim, da perspectiva de Vanessa Leme, que é a associação entre a figura do sacerdote assético, a figura do padre assético e alguns elementos do poder pastoral, ou seja, a vitória do sacerdote assético, digamos assim, e portanto a vitória do cristianismo, a vitória do sacerdote assético, ela significa justamente, ela pode ser lida justamente porque o sacerdote assético, ele é uma espécie de figura do poder pastoral, né, ele é uma espécie de figura do poder pastoral, ele é uma encarnação do poder pastoral, tá, ok, então, seria nesse sentido, então, se nós formos, se nós formos olhar as figuras do médico na obra de Nietzsche, né, porque todos nós que lemos a genealogia da moral sabemos o quanto o vocabulário da genealogia da moral explicitamente, por razões muito, muito específicas, mas, é um vocabulário atravessado pelo vocabulário médico, uma palavra-chave da genealogia da moral é o verbo highland, né, highlung, highland, né, é o verbo curar, né, o verbo salvar, né, aquele que cura, né, então, nós temos essa linguagem, ela é muito importante na genealogia da moral, e essa linguagem, ela marca a figura do padre assético, quer dizer, o padre assético, ele introduz uma nova forma de tratar, uma nova forma de curar, né, uma nova forma de se confrontar com o sofrimento, o nova aqui não tem nem, não tem nenhum sentido de melhor, não é isso, né, mas é uma nova forma de tratar, uma nova forma de curar, uma nova forma de se posicionar diante do sofrimento, né, diante do sofrimento, quer dizer, nesse sentido, quer dizer, a tarefa do padre assético, nós sabemos, ela começa na inversão da direção do ressentimento, né, o padre assético, ele precisa mudar a direção do ressentimento, ele precisa controlar esse explosivo, né, vejam só, ele precisa assegurar a permanência do rebanho, porque esse explosivo, né, que é uma figura muito forte na genealogia da moral, que a carga, a descarga, né, essa figura do explosivo, então, é para impedir a explosão que é necessário mudar a direção do ressentimento, mudar a direção do ressentimento significa construir, constituir a famosa má consciência, a base dessas instituições fundamentais da nossa cultura, o direito, enfim, tá, a moral, etc, etc. Mas isso não basta, não basta mudar a direção do ressentimento, né, não basta mudar, porque o explosivo continua lá, só que agora ele, a tendência não é que ele exploda para fora, mas que ele exploda para dentro, então, é necessário continuar, né, esse processo que é um processo de neutralizar, né, essa força, né, essas forças que estão aí, que estão ligadas aos afetos ditos reativos, né, para, né, que estão dentro do sujeito. Então, não basta que o sujeito identifique que ele é o culpado, né, não, não é ninguém o culpado, né, eu sou o culpado, não basta isso, porque isso não é suficiente para que ele, digamos assim, encontre o caminho da salvação, principalmente que ele pare de sofrer, não basta. Então, a terceira dissertação da genealogia da moral é aquela que tenta, tenta mostrar, enfim, qual é, como é que o padre ascético, o sacerdote ascético, poderia completar o seu trabalho, o seu trabalho, que ao mesmo tempo o trabalho do médico, o trabalho do médico e o trabalho do salvador. Se fôssemos fazer aqui a genealogia das relações entre a figura do médico e o salvador, do pensamento de Nietzsche, a gente voltaria lá para aforismos muito importantes de Humano Demasiado, Humano 1 e 2, né, onde essa relação entre o que cura e o que salva, entre o médico do século XIX e a figura de Jesus aparece explicitamente, né, nesses aforismos Humano Demasiado Humano. Pois bem, para terminar, eu queria voltar ao, eu estou olhando aqui o tempo, né, eu já estou até ultrapassando um pouquinho, chegando aos 40 minutos. Para terminar, eu queria ressaltar, olhando para as passagens, para as sessões 15, 16 e 17 da Genealogia da Moral, em que medida nós podemos encontrar aqui, nessas três sessões, elementos de como o poder pastoral, né, opera, de como Nietzsche, um homem do século XIX, está fazendo aquilo que Foucault chama em outros textos de uma ontologia do presente. Quer dizer, eu estou, na verdade, digamos assim, defendendo o Nietzsche um pouco dessa, dessa crítica muito pereptória de Foucault, né, é, claro que, que Foucault aqui e ali tem razão, mas, assim, tem também elementos na Genealogia da Moral que são elementos que são absolutamente importantes e é principalmente levando em conta o princípio anti-historicista, que Nietzsche está preocupado com a sua época, ele está preocupado com a sua época, então, ele está, na verdade, quando ele fala do sacerdote ascético, ele fala, ao mesmo tempo, né, dar de uma forma não tão explícita quanto gostaríamos da política do seu tempo, né, das relações entre a religião e a política, das relações entre a igreja e a política, de como o sacerdote ascético é, justamente, ele funciona como uma espécie de modelo, né, do modelo daquele que vai operar, né, de fato, a verdadeira salvação da ordem temporal, né, da ordem profana. Por isso que, que os nossos, que os discursos dos nossos prefeitos eleitos hoje são atravessados por essas metáforas daquele que vai curar as feridas, daquele que vai salvar a cidade, daquele que vai, enfim, conduzir a cidade, conduzir o rebanho numa outra direção. Bom, a primeira observação, a primeira estratégia do sacerdote ascético, né, na sessão 15, é justamente aquela de que todos, os médicos e os enfermeiros e os doentes, todos estão doentes, né? Então, essa é uma primeira constatação. todos nós estamos doentes. Ora, justamente porque nem os médicos, nem os enfermeiros, né, estão salvos, não são eles que vão nos salvar. Eles também estão doentes, né, eles também estão doentes, ok? E quem é, então, o salvador? O texto diz claramente, né, o sentido do sacerdote ascético. Ele é o salvador, ele é o pastor, ele é o defensor predestinado do rebanho doente. Somente, então, entenderemos sua tremenda missão histórica. O seu reino é a dominação sobre os que sofrem. O seu reino é a dominação sobre os que sofrem. eu posso perguntar, eu tenho que pedir muitas desculpas, eu posso perguntar se eu posso ficar, ter uma pausa de cinco minutos ou não. Eu lamento muito, mas, olha, eu devo dizer isso para todos para pedir uma série de desculpas. Esse processo seletivo do programa de pós-graduação em psicologia da UFPA tem uma etapa fundamental nesse processo hoje e eu tenho que responder uma mensagem. Sem problema, Hernani. Pode. E a gente volta. A gente fecha aqui. A gente volta já, já. dá tempo de pegar uma água e fazer se for necessário. Obrigado. Pronto. Foi mais rápido do que eu pensava. Foi mais rápido do que eu pensava. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse ponto. É que o sacerdote ascético é a exceção. Quer dizer, é por isso que ele pode porque todos os outros, inclusive os médicos e os enfermeiros estão doentes. Então, o sacerdote ascético é aquele que se apresenta como tendo, diz Nietzsche, a missão histórica de salvar. Ele é o salvador, o pastor e o defensor. Na verdade, se a gente for pegar os argumentos do Foucault, o sacerdote ascético ele é ao mesmo tempo grego e hebraico ou é ao mesmo tempo ele é judaico e cristão. Entendeu? Ele é ao mesmo tempo judaico e cristão. Então, a sua força vem do fato que ele reúne em si essas duas características. Bom, Foucault diz o pastor, quer dizer, o pastor hebreu, ele, ou seja, o grego, ele não tem, ele não é o pastor, não há um pastor entre os gregos, mas o grego é o pastor, a função lá é a função da defesa, da defesa da cidade, da defesa do território. Então, aqui nós temos o salvador, o pastor e o defensor na figura do sacerdote assédio. Bom, entretanto, se a gente seguir o texto de Nietzsche, ele vai dizer logo em seguida que nem essa exceção é exceção, na verdade, o próprio sacerdote assédio precisa também, ele próprio está aparentado aos doentes. Mas ele está aparentado por quê? Aí é que tem a sutileza do Nietzsche. Ele é aparentado para poder, o texto diz, para poder entendê-los. Ele é aparentado deles para poder encontrar o melhor caminho para o processo do cuidado na linguagem de Foucault, o processo da normalização, o processo do Nietzsche, o apoio, a resistência, a coerção, para que ele sirva de amparo, de apoio, de resistência, de coerção, de instrução, de tirano, de Deus. Então, essa é a primeira observação. Primeira observação. Então, ou seja, há uma... há uma ideia de que, se por um lado o sacerdote ascético é uma exceção, por outro lado, ele precisa se aparentar aos que sofrem. Ele precisa se aparentar aos que sofrem. Ele precisa se assemelhar aos que sofrem. Então, é o ardil do sacerdote ascético. É o ardil. bom, é... Esse ardil é para... Tem uma visão... Nietzsche tem uma visão muito crítica desse ardil. Por quê? Porque a defesa é contra quem? Ele diz a defesa é contra o são, contra os sãos, contra a inveja que tem dos sãos. Então, eu estou trazendo aqui essa sessão, sessão 15 da genealogia, porque é o jogo entre precisar estar doente, ser doente, não ser doente, mas também tem o são, o são contra quem o doente se dirige. bom, aí se segue uma passagem que eu não vou repetir da genealogia sobre a noção de descarga, eu já escrevi isso em outros textos, mas que é uma descarga que não é uma eliminação da dor, mas que é um entorpecimento da dor. A segunda, no parágrafo, na sessão 16, nós vamos encontrar uma outra ideia importante, que é que esse instinto curandeiro da vida tentou, pelo menos através do sacerdote ascético, é encontrar uma forma de se reatar com o que seria o instinto de vida. então, de todo modo, nós temos aí em operação um instinto curandeiro da vida. De todo modo, o sacerdote ascético coloca em operação essa ideia de proteção da vida. Certo? Ora, como nós podemos entender essa ideia? E aqui nós voltamos, quer dizer, essa ideia de proteção da vida. Como é que nós podemos entender, então, esse paradoxo, digamos assim, em que, por um lado, o sacerdote ascético enfraquece a vida, empobrece a vida, pelo fato de que ele, pelo modo pelo qual ele enfrenta a questão do sofrimento, então, tem um empobrecimento da vida, mas, por outro lado, o sacerdote ascético, ele também coloca em ação o instinto curandeiro da vida. as duas coisas. Então, aqueles que estudam a biopolítica vão dar interpretações convergentes e, ao mesmo tempo, diferentes desse paradoxo, desse paradoxo que está ligado à figura do sacerdote ascético. ele, por um lado, oferece uma forma de cura para o sofrimento, que é um entorpecimento da dor, que serve para fortalecer os processos de dominação, mas, por outro lado, ele também sinaliza para a possibilidade da vida poder curar a si mesmo. Essa, digamos assim, que esse, é esse, esse paradoxo do poder temporal, do poder pastoral, que representa, digamos assim, a criação mais importante do cristianismo, do ponto de vista de Foucault, para entendermos por que o cristianismo foi vitorioso. Quer dizer, o cristianismo não foi vitorioso porque reprimiu a sexualidade, enfim, não foi por isso. O cristianismo foi vitorioso porque ele criou um dispositivo, um dispositivo de condução das condutas, um dispositivo de condução das condutas, um dispositivo de condução do rebanho, um dispositivo de condução do rebanho no seu deslocamento. Quer dizer, de um lado, essa preocupação com o rebanho como um todo e, de outro lado, a preocupação individualizante. Da preocupação individualizante. Então, ao mesmo tempo que o pastor precisa que haja sofrimento para que a sua figura tenha sentido, a sua figura só faz sentido se haja sofrimento, se haja sofredores, de quem ele deve cuidar, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, vem aí justamente a ideia de que a vida pode ser curada. Ou seja, de que o sofrimento pode ter outra destinação, de que ele pode ter outro significado, de que ele pode ter outro significado, de que ele pode ser ressignificado. E é isso que nós é isso que nós perseguimos o tempo todo até hoje, digamos assim, nas formas circularizadas da política. Ora atendendo para um... Ora fazendo uma política sobre a vida, mas, ao mesmo tempo, sonhando com uma política da vida. Desejando uma política da vida. Que é um pouco o que nos anima hoje, parte, 51% da população dos eleitores de Belém. que é um pouco esse desejo de que possamos pensar numa política da vida. Então, eu matizei, digamos assim, o argumento tão crítico de Foucault em relação à genealogia, mostrando como, quando nós colocamos a genealogia no interior das discussões sobre a biopolítica, discussões sobre as quais o Foucault é muito responsável por essa abertura de compreensão do mundo a partir da biopolítica, nós podemos encontrar na genealogia também uma possibilidade de pensar o exercício da política contemporânea, o modo de exercício da política contemporânea se pensarmos na figura do padre ascético como uma figura que está ligada a essa ideia do pastor e, como Foucault diz, do poder pastoral. Era um pouco isso, gente. Tá bom? Já para não atravessar mais. Ok, Hernani, muito obrigado. Os cachorros começam a latir aqui do lado, mas vamos lá, é assim mesmo. Obrigado pela aula, Hernani, e pela clareza com que você expõe nesse esquema que permite as aproximações entre sacerdote ascético e poder pastoral, que eu acho bem interessante e importante dentro de M3. Então, eu te agradeço mesmo, obrigado. Eu sei que você está apertado com a sua entrevista e com o seu processo, mas eu acho que a gente te abusa mais um pouquinho só. Também não vamos ficar para sempre aqui nas perguntas, mas eu vou abrir aqui para quem estiver aqui e que nos apresenta a pergunta pelo chat. Vai, Ângelo. Você está me vindo? Ok. Então, eu tenho duas colocações, digamos assim. A primeira é que, bom, primeiramente, claro, agradeço pela apresentação do professor Hernani, cujo trabalho eu respeito muito, para mim, é muito interessante. Bom, mas, além disso, você falou que o cristianismo ganhou porque criou um dispositivo para a condução do rebanho, ok? Isso é muito interessante, sabemos que Foucault fala disso. Em Nietzsche, existe um elemento muito interessante que está só nos fragmentos, mas que vai mesmo, que vai nessa direção, mas que não se apresenta na genealogia, que é ligado à individualização que você falou no começo da fala, a respeito da sedução dos fortes pelo cristianismo. e Nietzsche fala que, naqueles fragmentos, praticamente, existe um lugar para os fortes dentro do cristianismo. Então, essa questão da individualização, Nietzsche fala a ideia de se destacar o martírio e outros elementos que atraem. Então, eu queria saber um pouco disso. E depois, você justamente falou, que você fale um pouco disso, em geral. Também, além de, desta questão, bom, os fortes do rebanho, mas temos também os fortes que são seduzidos, que podem ser seduzidos, para mim, porque ali há elementos para isso, porque justamente é um dispositivo de condução, como você disse. Depois, a questão da inveja, porque para mim é muito interessante a questão da inveja, porque, porque, claro, dá para entender muito facilmente que ele luta, o sacerdote luta contra os santos, porque são aqueles que se opõem, ok? Mas depois, luta contra a inveja. Bom, eu faço uma pergunta que é um pouco uma provocação também. Embora a inveja seja um sentimento reativo, ok? Para você, o sacerdote faz isso para, porque a inveja poderia ser capaz de ser um gatilho para a acumulação da força para a descarga ou tem outro sentido esta inveja colocada aqui? Essas são duas perguntas. É isso. Obrigado. A gente faz um bloco ou eu respondo já? Acho que poderia responder já, Fernando. Ok. Então, a primeira coisa é o seguinte, é legal, eu não me lembro dessas, eu não me lembro dessas, dessas, dessas passagens dos póstumos, mas essa, essa ideia da sedução dos fortes pelo cristianismo, ela está muito relacionada ao fato de que o herói revolucionário é um mártir também, ele sofre, né? A figura do revolucionário é uma figura também, é aparentada aparentada da figura do martírio, da figura do sofredor, daquele que luta, o revolucionário no século XIX, por exemplo, né? Por exemplo, é aquele que é muito interessante, porque isso está no curso A Coragem da Verdade de Foucault, ou seja, é o, é, uma, uma associação entre, é, figuras do cristianismo, né? Com o revolucionário e com o artista moderno, né? Ou seja, é, o revolucionário, ele também, ele também é um mártir, aquele que sofre pela sua causa, é aquele que abandona tudo, né? Em nome da sua causa, em nome do seu ideal, né? É aquele que se sacrifica pelo seu ideal. Então, nesse sentido, talvez, da sedução dos fortes pelo, pelo cristianismo, né? Quer dizer, parece que é inescapável essa, essa sedução, no certo sentido. Agora, a inveja, é, sempre quando eu penso sobre a inveja, eu sou muito, tenho um vício, que é um pensar um pouco psicanaliticamente, mas que talvez o Nietzsche não esteja muito distante da diferença entre a inveja e o ódio, né? Por exemplo, pra gente, talvez, entender o estatuto da inveja, é comparar com o ódio, entendeu? É por isso que eu acho que o amor venceu o ódio, né? Hoje, a minha, a minha, meu Facebook apareceu, o tempo todo isso, né? Quer dizer, o amor venceu o ódio. Quer dizer, o ódio é mais aparentado do amor do que a gente pensa, né? Nós matamos por amor, né? Então, o ódio, o ódio, ele, ele é, ele é, ele estabelece entre os sujeitos um laço muito forte, né? O ódio é um laço muito forte. Quanto mais você odeia alguém, mais você está ligado a essa pessoa. Ou seja, mais de algum modo você a ama, no sentido de que o amor é ligação. A inveja pode estar misturada no ódio, mas se a gente consegue separar a inveja do ódio, a inveja talvez não sinalize por uma outra coisa, por uma outra coisa, que é exatamente, que tem muito a ver com, talvez, com o argumento do Nietzsche, a diferença entre o forte e o fraco. É que, né, alguém possui o que eu não possuo, né? Que eu quero ter, que eu quero possuir. e para ter a posse disso, eu posso ser capaz de muitas coisas. Então, a inveja, ela é muito mais dissociadora, né? Entendeu? Porque eu posso invejar alguém porque tem uma, algo, uma mulher, um homem bonito, e posso matá-lo, para querer ter o que ele não tem, o que ele tem e o que eu não tenho. Então, a inveja, ela é muito mais dissociadora. É claro que, se você joga a inveja junto com o ciúme, junto com o ódio, você tem um explosivo enorme, né? Esse explosivo aumenta muito mais, né? Entende? Então, mas, mas eu penso que, que a inveja, justamente porque ela seria um elemento mais dissociador, né? É que ela talvez precise de algum modo ser, é, é, ela tem que explodir de algum modo. Ela tem que explodir. Ela tem que encontrar uma boa explosão, né? porque o seu, o seu, digamos assim, a sua quantidade de, de explosivo que ela contém é muito alta. Obrigado. Não sei se respondi, mas é um pouco isso, assim, né? Eu não sei se essa diferença sutil entre a inveja e o ódio tem coisa... Para mim está claro, para mim está claro, mas é, eu acho também que esta é a direção, também. Depois tem a questão da inveja ligada aos cortes, mas elas quais eles lidam com esses sentimentos, mas, bom, isso sai da, da apresentação, mas sai... É preciso... Muito obrigado. Ok. Obrigado. Vamos lá? Cléberton, por favor. É, Nani, é um prazer imenso te ouvir, faz décadas que eu não te ouço presencialmente, mas, mesmo remotamente, é muito bom voltar a escutar você falar e falar sobre temas que você fala tão bem e que me interessam muito e que sou um leitor dos seus textos e acompanham o seu trabalho mesmo de longe, mesmo não tendo o mesmo nível de intelecção. Eu, 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 eu acompanhei atentamente sua fala, mas um aspecto dela me marcou bastante, que foi você, logo no início, falou que discorda da leitura que toma o Foucault como um noitiano. e quando eu ouvi, eu fiquei pensando mais em que sentido, já que o próprio Foucault, desde o início de sua obra, reconhece uma dívida com Nietzsche, assim, da história da loucura até o, bem, até 84, o Foucault só, só, digamos, paga um tributo a Nietzsche imenso, certo? E eu me lembrei de um texto do Bernard Bernard Harku, isso, que ele chama A Ilusão da Influência, um artigo que ele publicou em inglês sobre Foucault, Nietzsche, e um, uma uma compreensão fundamental, em que ele diz que o Nietzsche é um objeto de estudo para Foucault. Eu queria aproveitar a sua presença para te ouvir um pouco sobre isso, porque o Foucault diz, meus livros não são nem estudos históricos, não são tratados de filosofia nem estudos históricos, no máximo são fragmentos filosóficos em canteiros históricos. Evidentemente, isso tem uma aproximação muito grande com o que Nietzsche faz, porque o Nietzsche diz desde o Mano de Masé do Manco que a obra dele quer fazer uma filosofia histórica. A genealogia é, em grande parte, um livro também de história. Foucault diz que Heidegger e Nietzsche foram os filósofos essenciais, mas o Nietzsche o ultrapassou. Foucault deu curso sobre Nietzsche, conferências, etc. E você cita que uma presença do Nietzsche no Foucault pós-76, embora em 76 seja o ano da publicação de A Vontade de Saber, mas em 75 veio o Vigiar e Punir e Foucault no debate com os historiadores da Impossível Prisão, na Impossível Prisão, ele diz que queria se ocupar da prisão por três razões, um porque ela sempre foi tomada como objeto sociológico da população sociológica da delinquência, outro por causa das revoltas da prisão e outro porque queria levar a continuar a genealogia Nietzscheana da continuar com a a a genealogia a tecnologia moral da genealogia Nietzscheana da formação da consciência e a formação da consciência em Nietzsche na segunda dissertação é porque ela se dá no meio de castigos no meio de relações obrigacionais e em Foucault ela se dá no caso do Vigê e Puni se dá pela pela pelo poder disciplinar que se incide que incide sobre o corpo ou seja a presença de Nietzsche antes de 76 e depois de 76 é muito grande mesmo depois de 76 ao cuidado está me ouvindo mesmo depois de 76 o cuidado é um tema que é um tema também Nietzscheano a ideia do cuidado de si e associada ao cuidado do outro é claro que é um tema também heitgeriano a gente não deve esquecer disso mas a presença dele é muito forte de forma que quando eu li esse texto do Bernardo eu achei assim preocupante para não dizer escandaloso porque ele está ele é responsável pela é um dos editores das obras completas dos cursos anteriores ao colégio de França e pior é daqueles textos que o Foucault lida diretamente com Nietzsche né ele mas Cleverton procure referências a Nietzsche depois de 76 nos cursos elas são muito esparsas Cleverton pode elas são muito esparsas eu acho que desculpa interromper eu acho que que quando eu me coloco dizendo assim Foucault não é um Nietzscheano não significa dizer que Foucault não leu Nietzsche que Foucault não foi importante para Foucault eu quero dizer que Foucault não concorda inteiramente o tempo todo com Nietzsche é isso eu estou querendo dizer que nem sempre Nietzsche é uma espécie de grande guia para ele entende quer dizer eu acho que isso mas que a grande hipótese Nietzsche de 74 75 76 porque se você pegar realmente se você for pensar numa numa certa caracterização do por um lado você tem razão quer dizer desde desde sempre até o fim o Foucault teve ligado com Nietzsche teve vinculado a Nietzsche mas se você deu cursos vão ter os cursos dele em Lille vão ser publicados que ele deu lá nos anos 50 mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte que você tem realmente da ordem do discurso até 76 até a história da sexualidade um esse momento mais Nietzscheano quer dizer digamos assim que ele fala que tem para compreender o poder tem duas hipóteses a hipótese de Marx que ele descarta em parte a hipótese de Nietzsche quer dizer isso muda muito quer dizer você pode encontrar de fato entre 70 e 76 muita coisa uma presença muito forte mas isso muda muito de tal forma que você tem citações explícitas referências explícitas muito pouco nos cursos posteriores muito pouco mas você encontra mais críticas por exemplo quando Foucault na coragem da verdade ou meu Deus eu estou velho ou no governo de si dos outros ele faz uma interpretação do famoso aforismo Sócrates moribundo que é um aforismo da gaia ciência se eu não me engano que é totalmente para criticar Nietzsche entendeu o que eu estou querendo dizer nesse sentido é que se você parte do princípio se alguém parte do princípio de que o Foucault é um Nietzscheano no sentido de que ele está o tempo todo valorizando e está ali eu acho que isso não é verdade isso não é verdade de forma alguma que o Nietzsche representa para ele uma interlocução importante eu acho que isso é interessante agora agora volta mas por outro lado o tipo de leitura que você pode fazer leituras muito interessantes de textos Nietzsche a genealogia da história Nietzsche Freud Marx e tal e leituras muito tediosas entendeu justamente porque como nós temos hoje uma obra imensa esses textos não podem ser lidos isoladamente eles não podem ser retirados do seu contexto do conjunto que eles formam com outros textos e lidos separadamente entende então esse que é o problema mas para isso você precisa ter tempo investir numa pesquisa onde o Foucault seja importante porque você vai perder um tempo para ler todos esses outros textos eu estou fazendo uma revisão um pouco ainda essa semana da bibliografia brasileira sobre Nietzsche e Foucault mas assim eu acho um tédio mas eu leio eu me obrigo a ler assim o último artigo que eu li demorou alguns dias porque era tão tedioso na repetição no eterno retorno do mesmo desses textos mais conhecidos e quando sai desse texto que falta tempo para você falta pesquisa entende falta pesquisa mas a minha ideia a minha ideia na minha observação provocadora no início não é cortar as ligações entre Foucault e Nietzsche mas dizer que elas não podem ser lidas como se fosse tudo um mar de rosas como se fosse tudo como se não tivesse tensões tem muitas tensões entende a Grécia do Foucault não é a Grécia do Nietzsche a Grécia do Foucault é uma Grécia apolinha de celebração da sofrosine da temperança da medida entendeu essa aproximação da estética da existência ela é uma aproximação interessante entre Foucault e Nietzsche mas ela ela é muito limitada entendeu para entender o projeto de uma estética da existência ela é muito limitada mas num certo sentido ela é mais fácil de fazer entendeu mas ela é muito limitada porque porque eu procedo com Foucault Cleverton igualzinho como eu aprendi na escola Montinari se a gente vai as fontes se a gente vai ler as fontes a coisa fica muito mais complexa muito mais problemática entende e as fontes estão todas indicadas no aparato dos cursos entende então por exemplo essa ideia do jogo por exemplo agora eu estou lendo o trabalho de um aluno nos textos que o Foucault escreve sobre Nietzsche que estão nesse contexto da vontade de saber do primeiro curso no Colégio de França o jogo do mundo o jogo que tem esse famoso texto do modo daquele moço lá totalmente esquecido é é meu Deus ai que era o Heideggeriano dos anos 50 enfim o intérprete de Nietzsche tem o livro dele publicado no Brasil é o Eugen Fink o Eugen Fink não exatamente o Eugen Fink entendeu quem é que vai ler o Eugen Fink hoje para entender a ideia de jogo em Foucault entende só o meu aluno porque ele é orientado por um obsessivo então diz para ele ou tu vai lá olhar o troço então não vai ver Foucault joga para cá o Nietzsche o jogo entende então o que eu acho é que é que você tem uma que você pode mas que tem muitas diferenças como eu estava dizendo muitas diferenças no caso do cristianismo muita diferença muito muito você pontua aqui e ali essas relações que eu mostrei hoje mas o modo como como Foucault entende o cristianismo primitivo é muito diferente a começar do fato que Nietzsche nunca deu bola para Santo Agostinho Nietzsche nunca deu bola para Agostinho Nietzsche deu bola para Paulo quer dizer o apóstolo Paulo é a figura central para Nietzsche na história do cristianismo para Foucault não a figura central é Agostinho mas por que porque eles estão tratando de objetos diferentes questões diferentes o Nietzsche não está preocupado com a sexualidade com o desejo está preocupado com outras coisas então é nesse sentido que eu falo que não é Nietzscheano porque está lá estritamente na cartilha Nietzscheana não é está às vezes muito distante muito distante eu estava justamente para concordar inteiramente com você o Enani na verdade a sua como a gente diz a sua resposta agora ela só confirmou aquela impressão que eu tive no início da sua fala e que a sua leitura é um pouco mais cuidadosa ela mostra aquilo que realmente é influência é uma ideia uma pista uma direção Nietzscheana mas você também está preocupado com os os distanciamentos com com as posições que não são Nietzscheanas e nisso eu concordo inteiramente com você e era justamente isso que eu queria te perguntar uma coisa é afirmar isso que você afirmou e que eu estou inteiramente de acordo certo embora digamos embora o Foucault diga uma tese antinitiana é ainda nietzscheana o Foucault ainda tem essas tiradas para dizer que quando está se afastando de Nietzsche é porque ainda continua nietzscheano agora outra coisa e era isso que eu queria te ouvir eu estou inteiramente de acordo com você e toda toda a sua exposição e agora a sua resposta me digamos me fizeram ter clareza do modo como você coloca as coisas mas a minha pergunta era entre isso que você diz e o que o Bernard Rancourt afirmou de que o Nietzsche era um objeto de estudo de Foucault a distância é imensa sabe e era isso que eu queria te perguntar eu não conheço o artigo do Bernard Rancourt que de fato é um dos 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 organizadores de alguns de alguns eu acho que a sociedade punitiva o curso de Foucault ele é organizador da sociedade punitiva eu lembro que eu assisti quando esse curso foi foi lançado eu assisti o curso que ele deu lá em Paris o Bernardo sobre a sociedade punitiva eu acho assim eu não conheço o texto dele mas eu acho que talvez a preocupação por um lado sim Nietzsche é um objeto de estudo por um lado é porque ele deu muitas aulas sobre Nietzsche quer dizer o pensamento de Nietzsche está ali é um objeto é para estudar agora é claro que o lugar que o Nietzsche tem no pensamento do próprio Foucault é incomensurável perto de outros isso sem dúvida nenhuma por exemplo o Nietzsche o Foucault nunca nunca foi um cara do Spinoza e a presença de Spinoza na filosofia francesa dos anos 60 dos anos 50 é muito forte é daí que vem essa história da potência que eu também ah meu Deus do pensamento potente todo mundo fala isso o pensamento essa distinção entre poder e potência que eu acho que não se aplica em Nietzsche entendeu mas o Foucault ele não foi um cara da celebração de Spinoza por exemplo para dar um exemplo dessa dessa dos 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 filósofos mas o Foucault não tem uma leitura de Platão que Nietzsche tem depois da década de 60 se você lê a ordem do discurso eu participo teve agora os 50 anos da ordem do discurso eu participei de um evento eu fiz uma fala nesse sentido você vê lá um Platão que é muito o Heide da doutrina de Platão sobre a verdade e ao mesmo tempo o Nietzsche do Platão como essa cisão essa cesura na história do pensamento ocidental depois não lê a história da sexualidade 2 lê o curso hermenêutica do sujeito não tem nem sombra do Nietzsche do Platão de Nietzsche ali quer dizer a cesura de Platão as cesuras que Platão faz não são aquelas que não aquela apontada por Nietzsche e depois o papel muito diferente da dimensão estética do papel da arte que retorna na coragem da verdade mas que vai um pouco a ideia de estética do Foucault também tem muitas diferenças não tem a dimensão do trágico isso falta né ok obrigado Hernani obrigado Cleverton tem mais uma pergunta do Marcos Machado que ele fez no chat ele agradeceu a apresentação a aula ele coloca a partir dessa prática de governança pastoral que cuida que vigia que controla etc seria possível fazer alguma relação com a recusa de Nietzsche pelos ideais democráticos não sei se alguém quiser me ajudar se Ângelo quiser me ajudar Cleverton não sei a responder mas eu teria que pensar um pouco nessa essa relação entre e a recusa dos ideais democráticos a discussão essa discussão do tema da democracia em Nietzsche é uma discussão também espinhosa discussão espinhosa a sua crítica da igualdade mas ao mesmo tempo que é a hierarquia porque hoje há autores que que vão mostrar a presença isso para digamos assim o horror de outros intérpretes a presença também de que não tem uma recusa completa dos ideais democráticos então tem sempre uma mas eu não saberia dizer exatamente se tem uma ligação no caso de Nietzsche entre essa dimensão do poder pastoral e a crítica do ideal democrático não sei não sei responder Ângelo tu tens alguma ideia tu queres dizer alguma coisa sobre isso talvez só dizer uma coisa que digamos o rebanho como você fala in Nietzsche só mas o rebanho segundo as palavras que você usou na fala de Foucault é praticamente um conjunto de ovesta é algo normalizado já ok e a democracia enquanto nivelamento ok de níveis de força vai na mesma direção praticamente a descarga vai sempre na mesma direção ok que é aquela que mantém o cristianismo praticamente então qual é o ponto nesse sentido é que cada ovelha tem a mesma configuração de impulsos onde por exemplo a compaixão é um daqueles que manda e por exemplo a coragem é organizada ok e nesse sentido nós temos um nivelamento então isso é a crítica é ligado para mim pelo menos eu vejo assim a crítica de Nietzsche ao socialismo e à democracia em geral ok eu vejo eu vejo assim depois é claro que há outros elementos porque você depois você precisa ver se você fala a respeito do fato de que as pessoas tem de ser iguais nas oportunidades ou nos resultados entendeu se todo mundo tem de ter digamos assim as mesmas oportunidades para desenvolver o próprio sentir se você foca a atenção sobre o fato de que o sentir tem de ser de uma mesma forma neste segundo caso nós temos o sacerdote nós temos o rebanho nós temos a democracia mas isso é eu deveria refletir sobre isso porque é um aspecto que eu não trabalho mas pelo que eu li de Nietzsche me parece uma linha possível não sei se vocês todos em particular Hernani vocês acham o fato disso essa ideia da uniformização do rebanho respondendo a pergunta do Marcos Machado sem dúvida que essa ideia da uniformização do rebanho que o rebanho é uniforme de que não pode haver transgressão e que tem que ter todo sem dúvida nenhuma tem a ver com essa com essa crítica da democracia como nivelamento como como o Ângelo acabou de colocar sem dúvida tem a ver com isso depois numa outra tipo de posteridade dessa leitura de Nietzsche isso tem a ver justamente com a cultura de massa quer dizer a cultura de massa ela opera nesse processo de secularização o papel do poder pastoral é uma cultura de massa organizando ali isso que se chama de isso é ainda mais importante porque a cultura de massa de hoje em dia não trabalha muito sobre o convencimento mas trabalha sobre o sentir justamente ok é por isso que eu fiz aquela colocação agora a respeito da rangordung ok dos afetos então isso isso é para mim fundamental para entender falando com a linguagem de hoje em dia como você disse a massificação é ainda mais pesado se nós adicionamos o elemento da matemática do discreto e do controle através das máquinas de estados discretos ok então hoje em dia o controle se faz pelos dados pessoais ok agora claramente Nietzsche não tinha isso ok mas mas é um elemento fundamental porque depois agora agora não posso falar muito disso claramente mas a matemática que se usa para trabalhar estes dados é uma matemática que não permite nenhum tipo de aleatoriedade ok então nós temos uma imperpetiva como projeto uma normalização perfeita ok pela qual digamos assim tem muito poucas pessoas para normalizar ok já tudo está bem preparado ok mas isso é outro discurso repito porque esse discurso não existe em Nietzsche não existe em Foucault por razões claríssimas de anacronismo mas o que eles falam pode ser aplicado a este caso só isso ok então vamos fazer a última Hernani e daí eu pergunto quando você fala o cristianismo foi vitorioso porque criou um dispositivo de condução do rebanho tá seria este dispositivo uma uma forma de adoecimento essa é a pergunta se sim tá há como salvar se dá salvação sim claro nós precisamos ter o tempo todo doentes né para que possa para que possa existir o salvador o curador é preciso que estejam o tempo todo doentes então quer dizer a condição da doença é uma uma condição necessária é claro que nós podemos sempre pensando em Nietzsche ter outras perspectivas da doença perspectivas afirmadoras da vida mas as formas a forma de dominação vigente é isso supõe uma outra uma outra relação com o sofrimento né então é necessário que estejamos permanentemente doentes de tal modo que os remédios são sempre entorpecedores apaziguadores né eles não vão erradicar o mal eles vão é são eles vão não vão erradicar o mal é necessário que isso esteja permanentemente ali né para que possa para que possamos para que possa ter a necessidade do do salvo do médico e do remédio né então nós vivemos por exemplo numa cultura super 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 medicalizada super super medicalizada então é justamente essa a é justamente essa a a vitória a vitória do sacerdote ascético a vitória do médico no seu sentido cristão digamos assim e portanto a vitória do cristianismo justamente em mostrar que é necessário que que haja por um lado que haja a permanência do sofrimento ele não pode ser erradicado para que a figura do salvador possa fazer sentido e que ele é preciso que o salvador fale em nome né da da cura mesmo que ele não não faça ele saiba que não não pode curar mas ele precisa falar em nome qual é qual é não sei qual é o remédio esse que é o problema né certamente não é a cloroquina ou coisa assim mas é o né esse é uma essa é a nossa grande indagação né nossa grande exatamente como é que a gente como é que a gente pode sair dessa encruzilhada né ou seja dos nós isso é muito claro né não sei não sei talvez talvez pequenas sei lá pequenas intervenções no próprio cotidiano sei lá mas é difícil né Cleverton Cleverton já tem aí a ok então eu mas aí quer dizer mas o quer dizer de todo modo para não sermos assim tão 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 pessimistas digamos né é a ideia de uma de uma de uma de uma estética da existência de uma nova maneira de viver né atravessa o Nietzsche Foucault né né uma ideia de um outro modo de vida essas ideias de intensificação da vida né isso a gente também não pode esquecer para dizer não mas como é que a gente vai vai colocar em alteração formas de intensificação da vida né na tua conjuntura tá fogo é difícil limpa bom ok é ok eu acho que é isso Hernani então eu queria te agradecer mais uma vez muitíssimo obrigado pela disposição de vir mesmo tão ocupado é estar com a gente aqui e fazer essa apresentação e ter a paciência de me responder também é obrigado pelo apoio constante também e presença contínua espero vê-lo em breve e aqui em Aracaju também tá tá fazendo falta é então agradeço também ao Cleverton ao ao Homero ao Ângelo que não pôde ficar até o final porque a bateria dele caiu e ele tá sem energia lá então acontece também e e é isso que é bom obrigado eu quero também agradecer a oportunidade agradecer estar aqui com vocês nessa conexão Belém Aracaju Salvador né é uma boa conexão né e espero que a gente possa se ver né pessoalmente presencialmente não muito não muito distante aí no tempo bom obrigado eu espero que Salvador receba o quanto antes viu Bruno e Hernani todo mundo juntos aqui vamos lá para as atividades do programa de pós-graduação então até mais Hernani tchau 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 Cleverton tchau 八 tchau tchau Obrigado.